Bom, a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo que é Comi creme de cabelo E se vocês querem assistir, deixe o seu like Se inscreve no canal, deixe o seu like De novo E... Bora pro vídeo Então gente, eu voltei Porque eu tenho um pouco de creme Porque eu não peguei muito Porque faz mal Se vocês ouviram algum barulho É porque é o meu tio Minha mãe Minha mãe Minha mãe, meu tio, meu pai E o meu primo Tão conversando aqui Nossa, ai gente Creia hora Não, agora Oi gente Gente, isso é muito ruim Caraca Ai, é bom E é bom, sabe por quê? Porque eu não vou pra escola Então Então gente, esse foi o efeito Espero que vocês tenham gostado Hoje eu vou passar uma meta aqui Pra... Pro canal Dez mil Dez Dez mil likes E se vocês conseguirem cumprir Eu faço mais um vídeo desse Só que com shampoo Então, tchau 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 Tchau